Hoje nós estamos num cenário diferente aqui na VivaBart. Essa loja tá ficando linda, né? Ela já era linda, tá mais bonita ainda, né? A gente tá sempre querendo criar uma coisa diferente, né? Eu acho que as pessoas vão olhar e vão imaginar que estão dentro do meu estúdio. Pois então, a gente te copiou. A Carmen sempre ditando tanta tendência, né? Aquele sofá lindo, maravilhoso lá do teu estúdio, né? Não, esse aqui tá luxo. Essas peças aqui, ó, pra vocês saberem, são também vendidas aqui na VivaBart. Porque aqui, além de a gente fazer o móvel sob medida, também tem as peças avulsas pra gente comprar, né? A gente também tá trabalhando com uma linha bem bacana de móveis soltos, tá? Então, uma linha que inclui desde mesas também laterais ou mesas de centro, né? Bancos. A gente tá com uma linha linda, assim, metal, né? Os estofados, cadeiras, salas de jantar. A gente, como o nosso conceito é uma loja boutique menorzinha, a gente não consegue expor tudo que tem. Sim, mas vocês têm, mas nós temos catálogos virtuais, então, né? Que tem como ter uma ideia. Hoje em dia muita gente compra até pelo catálogo, né? Até pela internet. Então, a gente tem toda essa gama também pra ajudar a compor um moto planejado. Mas se vocês tivessem noção do que é o conforto desse sofá... E a questão de passar a mão, né? E é um sofá, assim, um modelo atemporal, super sofisticado, não é? Sim. E que cabe em qualquer canto. Isso que é bom, né? É, e eu acho que o verde veio muito em alta também. Muito, muito. Esse verde tá muito em alta. Então, a gente escolheu a cor também em função disso. Não, e ficou tão lindo com esse cimento atrás. E essa obra de arte... É a escultura da nossa vida. Tá linda. Que é a Cris Autoral no Instagram dela. Ela faz peças sob encomenda, né? Então, essa foi sob encomenda, né? Então, quem quiser também pode fazer contato com ela. Peças únicas, né? Tem outras peças também aqui na loja, né? Ela trabalha também com uma escultura com concreto celular. Sim, o trabalho dela é lindo, né? É, é. Então, tem bastante coisa também que a gente quer, uma coisa diferenciada, uma coisa única, né? Então, assim, ó, gente, é muito bom a gente falar toda semana e repetir pra vocês que o quanto a Vilma Bartzen nos traz não monta uma casa pra gente, monta um lar, não é? Que é muito diferente, né, Lu? E essa é a proposta. E a Lu estava conversando comigo nos bastidores de como é que ela chegou nessa proposta de montar um lar, não é? E a gente não pode deixar de citar o Projeto Cavaleão, não é, Lu? Isso, isso. Eu tava dizendo pra Carmen exatamente isso. Que talvez essa minha história aqui não fosse realidade se eu não tivesse significado a minha vida, né? Claro. Em função do câncer. Então, foi uma coisa que o Projeto Cavaleão ajudou muito, né? E eu vou aproveitar o espaço pra falar um pouquinho dele, né? Claro, sem dúvida. Então, esse projeto que tá fazendo sete anos, né? A gente tem a Casa Cavaleão que agora, por hora, está fechada em função da pandemia. Mas todos os atendimentos são virtuais, então a nossa abrangência até aumentou. Hoje é feito aí em torno de 800 atendimentos aí, né? Em mês. E sem custo nenhum pro paciente. Então, só com o dinheiro de doações de voluntários e de tempo de voluntários também. Então, o nosso convite é isso. Conheçam o Projeto Cavaleão, vejam como pode ajudar. Pode ser um amigo doador recorrente, né? Com pequenos valores. Hoje não é uma coisa assim, né? Não é. Precisa ser uma doação enorme. Ou com horas da semana. Claro. Ou com aquilo. Ou com troca de serviços. Existem N formas que a gente pode ajudar e dar apoio pra um paciente que, eu digo assim, ó, que faz toda a diferença. Entendeu? E que com essa ajuda, tu é um exemplo disso. Com essa ajuda, com certeza o paciente vai sair dessa muito mais forte. E enxergando esse outro lado, não é? Porque a doença, ela tem um lado ruim, mas ela tem um lado que ela faz tu mudar os valores. Que ela faz tu rever a tua vida. Que ela faz tu ver o sentido das coisas, não é? E o projeto Camaleão, acho que ele é fundamental nesse apoio dos pacientes, não é? Isso. E a questão do espaço ser uma casa também, né? Claro. E isso tudo também dá um acolhimento. É um acolhimento, né? Eu acho que emocionalmente também fez toda a diferença, né? E tu sabe, Lu, assim ó, claro que fugindo um pouquinho da nossa pauta, eu acho que a gente tendo um espaço fora do nosso espaço familiar, porque a família age muito com a emoção, às vezes até com pena, assim. E eu acho que a gente precisa ser visto como igual, né? Isso, isso. E o projeto Camaleão tá aí pra isso. Tá aí pra isso. E é bem isso. Espaço de força, de cura. É bem isso, é de força, acolhimento dos psicólogos, né? Claro. Do grupo terapêutico que é fundamental, assim, porque não dá pra ficar. Tem uma frase até lá no Moinhos que diz assim, ninguém vence o câncer sozinho. Sem dúvida. É um trabalho multidisciplinar, né? Então, assim ó, tem a parte física que o tratamento a gente vai fazer, é médico, não é o caso lá. Assim, tem toda uma outra parte, né? O apoio emocional. O apoio emocional que é fundamental. E a gente quer se colocar aqui no feminismo, a disposição do projeto Camaleão, em todos os sentidos, porque precisar, porque como a gente tem acesso, a gente chega em muitas casas, né? Eu acho que a gente pode ser um veículo de informação deles. Eu acho que sim. Quanto mais pessoas ficarem sabendo e poderem recorrer a esse espaço, a gente vai estar ajudando muito mais pessoas. Com certeza. E a Viva Bates, então, é esse lugar tão especial, tão especial, que vocês não têm noção. Tu sabe, Luque? Sempre que eu saio daqui, a gente quando termina as gravações, a gente às vezes tá cansado, desenergizado. Eu saio daqui muito alimentada de energia. E isso é uma coisa muito real e muito autêntica, sabe? Porque eu nem precisava estar te dizendo. Mas é todo esse ambiente, é a Lu, são as pessoas que trabalham aqui. Isso aqui tem uma energia tão boa, tão boa. É o que a gente busca, né? Porque a gente às vezes convive mais aqui nesse espaço. Com certeza. Conseguiram. E ó, ela é a grande responsável disso. Porque a Lu, assim, é uma pessoa que parece que tem um holofote ligado na cabeça. Luzinha, por hoje é isso. Mas semana que vem é claro que tem mais. A Viva Bates sempre fica na Plínio Brasil Milano, quase esquina com a Carlos Gomes, quase em frente ao Zafari Genópolis. O projeto Camaleão Autoestima Contra o Câncer atende gratuitamente pessoas com qualquer tipo de câncer, seus familiares e cuidadores. Nossa causa é feita por muitas mãos e corações. E hoje nós viemos agradecer. Obrigada a todos os amigos do Camaleão, doadores e voluntários, que se engajam para que a gente possa atender essas pessoas com tanto amor e carinho. Seja você também um amigo do Camaleão. Acesse projetocamaleão.com e faça parte de nossa causa. Juntos somos mais fortes!